Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, após a pancadaria ungida que aconteceu no púlpito da Igreja Assembleia de Deus em Camboriú, Santa Catarina, vazaram novos áudios que mostram que a Igreja não está mais no mesmo espírito que outrora. Luciano, uma coisinha para você, tá? Aí os nordestinos falam uma coisa muito interessante. Não quebra o pé do jumento que carrega a tua carga e não bata na mão que leva pão à tua boca. Só para você meditar, até depois a gente vai conversar. Deus te abençoe. Pastor Silas, a paz do senhor. Estou aqui eu com a minha esposa e minha filha no carro, em viagem ao campo missionário. Não entendi seu posicionamento. Para mim pareceu uma indireta. Não sei porque o senhor se magoou de que, que eu não citei seu nome, abonando em conduta nenhuma. Não sei também. Eu só sei que a sua expressão não ajuda em nada. Só piora. Né? Porque Essas duas coisas que o senhor falou, nós não estamos abordando e nem comentando. Nós não estamos quebrando o pé do burro. Nem tão pouco de quem leva nossas cargas. Eu não estou falando isso de jeito nenhum. Agora, não sei em que sentido o senhor falou isso aí. Né? Preciso de uma explicação que seja urgente. O senhor fale. Porque eu não citei seu nome. Eu estou pedindo um esclarecimento em nome de muitos missionários. Tem um monte de mensagem aqui, se o senhor quiser ouvir. Se o senhor quiser ouvir, não sei se o senhor se magoou. Por nós estarmos falando de Wesley. Do caráter, do trabalho que ele faz, não sei. Né? Eu sei que o correto é esse. Se o senhor se achou por bem tomar algumas dores, sem trazer a justificativa que é o correto. O senhor está me ameaçando. O senhor produziu uma ameaça que depois vai conversar comigo. Por quê, pastor? O senhor vai cortar o projeto Paraíba e o Rio Grande do Norte, Pernambuco? Porque eu pedi uma justificativa. Eu preciso do esclarecimento seu agora. E que o senhor me esclareça. E no grupo do missionário. Porque não se trata missionário da maneira que o senhor está tratando ou não. Porque eu não tratei ninguém mal. Nós é que estamos sendo tratados de maneira desonrosa. e estamos sendo excluídos quando nós precisamos. Que é que nós que trabalhem. Eu acho que sim. Então, reitero novamente. Por que o senhor mandou essa mensagem para mim? Me ameaçando com tom de ameaça. Isso está certo, pastor? Quer dizer que realmente o missionário não vale nada. E se falar alguma coisa vai ser ameaçado. Como que o senhor está dizendo que vai... A ideia que está me dando aqui que vai cortar o projeto. Que eu fecho a boca. É isso aí. Paz do senhor Luciano. Irmã Doura. Eu estava aqui ouvindo a tua conversa com os missionários. Áudio, tudo. Só vou te resumir uma coisa. Camboriú está pegando fogo. Camboriú foi tomado decisões sem que ninguém sabia. Nem mesmo Wesley sabia da decisão que iriam tomar. O que eles querem é tomar a presidência de tudo. Mas não querem deixar nada. Nada. Que tenha o nome Cezino Bernardino. Tudo o que tem Cezino Bernardino. Funcionários. Papéis. Livros. Coisas que contém Cezino Bernardino. Reuel Bernardino. Eles estão tirando tudo. Escrachando tudo. Isso para mim é uma vingança. Uma vingança diabólica. Que vem não só do Zilmar. Porque o Zilmar não manda nada. Nada vezes nada. O Zilmar não manda. Quem manda é a convenção. É o Niltinho. Eles toda a vida tiveram desejo e sonho de colocar a mão nos Gideões e na igreja de Camboriú. Realizaram o desejo e o sonho deles. Porque no tempo do pastor Cezino, o pastor Cezino já sofria perseguição. Só que tinha pulso firme. Reuel meteu os pés pelas mãos. Foi onde eles atacaram. Poderiam ter dado uma chance. Poderiam ter chamado para conversar. Poderiam ter explicado para ele como se trabalhava. Mas não. A primeira oportunidade que eles tiveram. Eles cataram o Reuel pelo pescoço e botaram na rua. Fizeram tudo o que fizeram. Agora fizeram também com o que pertence à família Bernardino. Tiraram o Wesley de Supetão. Tiraram o Marcondes de onde trabalhava. O Nonato porque fez cagada aqui também. Por isso aqui tiraram. Então eles aos poucos o que pertenceu ao passado. Cezino Bernardino, Reuel Bernardino. Eles estão tirando e tomando posse para dizer que tudo é deles. Gideões esse ano já não vai ter. Agora ficou Silas. Silas sabia de tudo e toda a vida almejou também ser o vice-presidente. Então para mim eu não estou vendo nada de homens de Deus nisso tudo aí. Luciano. Eu estou vendo o homem com a ganância. O homem e sua ganância. Nós pequenininhos estamos sofrendo. Sofrendo amargamente. Estamos dentro de casa porque não se tem nem vontade de ir na igreja ouvir um culto. Porque não dá. Não tem condições. Não se tem... Como é que eu vou dizer para ti? Não se tem comunicação. Não se tem nada a ver. Como por exemplo o meu trabalho da terceira idade de 15 anos. Tem 18 anos a terceira idade. Só eu trabalhei 15. Também foi extinguido. Foi tirado porque ele não quer. É um homem de oração? É. Mas não adianta orar e não vigiar. E ser um cabra mandado só dizer amém, glória a Deus e aleluia. Nós estamos muito decepcionados. Muito decepcionados. Porque agora vai vir para cá a turma dele. Gerro. Filho. Ele mesmo já acabou de dizer esses dias que uns 10 ele ia trazer para cá. Então estamos assim. Não é só vocês que estão surpresos e vivendo essa surpresa e essa tristeza e essa dor. É nós aqui dentro de Camboriú também vivendo essa tristeza e essa dor. Porque o Wesley poderia ter todos os defeitos. Mas não deveria ter mexido porque é um menino de visão missionária. É um menino que trabalhou na obra do Senhor. Não se corrompeu. Poderia hoje estar na política fazendo uma carreira muito bonita. Mas abandonou tudo pela obra do Senhor. E também foi pego de surpresa. Então não é só vocês. Ontem à tarde eu já vi aqui na base uns três missionários. O Javier, mais outro, a esposa, já estão aqui na base. Não sei. Então vocês que estão no campo, se preparem. Se preparem porque a coisa que vem não é coisa boa não. O Silas pode ter visão missionária. Mas além de ser arrogante, prepotente, um homem rancoroso, isso não pode estar à frente de um trabalho. É tristeza. Para nós aqui também, vocês que estão longe, estão sentindo essa tristeza. Agora faz ideia, nós que estamos aqui dentro. Aqui dentro, sofrendo essas amarguras. Xalão galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.